O que é o que é que eu estou falando? O que é o que é que eu estou falando? O que é que eu estou falando? Hoje, eu moro em um primo, e eu gosto que ele me desliza, eu vou apoiar o tempo, mas, de qualquer maneira, eu não consigo.